E aí Ora aqui temos o mesmo resultado Não sei até onde é que eu vou 3,6 A minha acabou-se a bateria não sei há quanto tempo Venha falar para a minha casa Então não foi proporcional O gaste da bateria não foi proporcional Não foi proporcional Ou a gastou mais Aqui temos 3,6 também É Ora penso que o Ricardo chegou agora Foi a dar uma volta maior E aí E aí E aí E aí E aí